Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A partir de hoje, Nico já falaram o quão é 1, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 para o p Forward. Hander a melhor! E aí agora, 1 Uno era plenando nos 70 centos emanuel todo tú, 24 centos egal listos, 45 centos egal listos e tal de agora. A generation dura, onde você pode corona, Então, vamos lá, vamos lá. Ainda não se fornecer. Ainda não se fornecer. Ainda não se fornecer. Ainda não se fornecer. 5, 4, 5 e 4. 4, 5 e 4. 5 e 4, 6 e 5. Nanta 2, 6 e 5, 6 e 5. 2, 7 e 5. 2, 3 e 6. 1 e 6. 2 e 7 e 6. 2 e 6. E aí, vamos lá, vamos lá. 3.12. 1. 0. 3. 4. 5. 5. 5. 1. 1. 3. 1. 3. 1. 1. 3. 3. 3. 1 3 3 4 5 5 6 5 5 6 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 20 20 20 20 20 15 15 20 20 21 21 21 22 22 22 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer um ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, o que é isso? Vamos ver agora. Os cumpridos, o que é? Vamos ver que a gente tem uma questão Então, o mais é, o menos. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. 7", 7", 7", 1", 4", não há 19 mana por cima da 100 músicas então, nela praias Pushar oрette 10 músicas Se material está 10 músicas Fechando os músicos 1 panorêtos gepostos 7 segundos para a healthcare 2 segundos Scriptures iminar a 3 segundos Então, 7 segundos barrenhas 4 segundos! Se essear é o que você tem, mudar de 0,00 ao final de cada um o seu poder que você tente mais nada. E chegando ao mesmo tempo, você quer que você tenha terminado. Esse vídeo aqui está fazendo um vídeo com a minha criança. 19. 20. 20. 21. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 24. 22. 22. 23. 28. 23. 23. 24. 24. 23. Então, vamos lá, vamos lá. O que é assim, ele deixa frere, a partir de cima da maneira, aqui é a área de uma quantidade do que eu vou fazer. 4.777 Quando você י segundo 0.477 A partir de 7 de jura e aqui, ele não vai se fazer. Então, vai para, vai para. 4. Agora... 0. 0. Cada vez 0... Agora, cair um 0. 1. Então a partir de 0. 4. 3. Por favor, vamos. Aqui vamos ver, ó, x quadra por, vamos lá para ele ir, ao caso que o outro mais, arlo como Junior, não t malicious Lebanon. Now x quadra por A. 4.3, é um prazer você não possui, agora podemos정이 같아, menos, 4.3. Então vamos vocês dar a leu agora, agora можно a parte 3, 6, 9, 9, 9. Isso é 1. É 1. É 1. 3, 4. 5, 9. 7, 9. Então, 3, 4, 5. Now, 4. 8. 10. 10. 10. 10. 11. 7. 11. Então, vamos lá, vamos lá. ri Ono de claro que se não recurriu, Associação Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.